Olá pessoas lindas, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer a parte 2 de cobre jarras. Vocês gostaram muito do primeiro e eu vim trazer a parte 2. O modelinho que trouxe hoje é esse com um biquinho de pérolas. Escolhi pérolas pois é encontrada com facilidade em qualquer cidade. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e clica no sininho para ativar as notificações ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Comenta aqui embaixo que você quer ver nos próximos vídeos, quer aprender, bora lá que eu vou te ensinar. Passei duas pernas de linha na agulha e no final formou essa argolinha. Vou dar um pequeno ponto e passar com a agulha por dentro da argolinha. Vou dar um arremate inicial, dar um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha 3 vezes. E puxo. Vou jogar minha agulha pra frente do tecido. Vou colocar na agulha 4 pérolas número 6. Vou colocar uma número 8. E puxo. Agora vou colocar 3 pérolas número 6. Agora coloquei 3 pérolas número 6. Vou passar com a agulha de trás pra frente, apenas na pérola de número 8. E vou puxar. E vai formar essa florzinha. Vou colocar mais 4 pérolas número 6. As 4 pérolas número 6. Vou puxar. Vou utilizar os pontos da máquina como guia. Vou contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no meio, entre o ponto 6 e o 7, vou descer com a agulha de cima para baixo. E vou puxar. Vou passar a agulha por dentro dessa última pérola, também de cima para baixo. Vou colocar 3 pérolas na agulha de número 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, de número 8. 1, de número 8. 3, de número 6. E vou cruzar com a agulha apenas na pérola 8. Passando de trás pra frente, apenas na pérola de número 8. E vou puxar. Vai formar essa florzinha. Vou colocar... 4 pérolas na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio do sexto e do sétimo ponto, vou passar com a agulha de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na última pérola que coloquei, vou passar a agulha de cima para baixo. Na continuação do bico, coloco apenas 3 pérolas número 6 na agulha. E vou aproveitar essa última pérola do bico anterior. Formando 4. Puxo. Vou colocar uma número 8 na agulha. E 3, número 6. Vou puxar. Vou passar com a agulha de trás pra frente, apenas na pérola número 8. Entrando do lado do bico e saindo em direção à linha. Puxo. Vai fazer essa florzinha. Depois de fazer a florzinha, vamos colocar 4 pérolas na agulha. Desse lado, colocamos 3 e aproveitamos a última. E desse outro lado, vamos colocar as 4. Vou contar 6 pontos de máquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no meio do sexto e do sétimo, vou descer com a agulha de cima para baixo. E na última pérola que coloquei, também vou passar com a agulha de cima para baixo. E para arrematar, coloquei as pérolas. Vou contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio do sexto e do sétimo, dou um ponto, jogando a agulha para o lado avesso do tecido. E no lado avesso, vou dar um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha 3 vezes. E puxo. E corto o excesso da linha. Para continuar o bordado, vamos dar um arremato inicial. Passe a agulha por dentro da argola. Agora, vou dar um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha 3 vezes. E vou puxar. Vou jogar a agulha para cima. Vou passar com a agulha de cima para baixo na última pérola. Vou continuar o bordado com 3 pérolas número 6. Uma número 8. Três número 6. Agora, vou passar com a agulha de trás para frente, apenas na pérola número 8. Vou colocar 4 pérolas número 6. Contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jogar a agulha de cima para baixo entre o ponto 6 e o 7. Puxar a linha e passar com a agulha de cima para baixo na última pérola. E seguir todo esse processo. Por último, para finalizar, coloque 3 pérolas número 6. E vamos passar de baixo para cima na primeira pérola que colocamos. Puxa. Vai ficar assim. Agora, vamos jogar a agulha de cima para baixo. Agora, vamos jogar a agulha de cima para baixo. Dê um pequeno ponto. E gire com a linha em volta da agulha três vezes. Dê mais um ponto. E corte o excesso da linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma